E as pessoas estão tão acostumadas com o nosso cotidiano, com as nossas brincadeiras, com a forma que a gente faz todo o nosso dia a dia, que eles acabam, sabe o quê? Valorizando muito a família. Sabe por quê? Hoje em dia, o que está acontecendo? Neto, maltrata, avô. Neto faz mal para o vô, filho faz mal para o vô, para a avó. Cada vez mais as pessoas abandonam os idosos. E nós estamos, de alguma forma, mostrando para as pessoas o quão importante é bom estar perto da cabecinha branca, dessa voz da sabedoria, dos conselhos do vovô, da vovó. Isso faz com que outras pessoas olhem para o nosso trabalho e admiram algo que hoje já não tem mais. Entendeu? Entendi. Por isso que eles, o que todos gostariam, de estar junto ao vovô Nésio. Para ter os conselhos do vovô Nésio, para ter a amizade do vovô Nésio. Todos gostariam de estar com o vovô Nésio. Não, mas a senhora é maravilhosa. Agora, isso tudo reflete positivamente na sociedade. Todo mundo vê coisa boa. E aí, disso tudo, o que acontece? Pessoas boas chamam pessoas boas. E a gente entrou num ciclo de pessoas boas. Por isso que o nosso trabalho, quando as pessoas veem a gente, o que eles fazem? Dá um abraço, sorrir, ficar feliz. Tem uns que, às vezes, até se emociona. Quando vai ver o vovô Nésio, já se emociona, não é? É um negócio que é absurdo, de coisa boa, que gera no coração das pessoas. Um absurdo. Então, essa energia, ela é blindada. Ela é blindada por Deus, essa energia. É uma energia forte. O Senhor é blindado por Deus. Deus concedeu ao Senhor a luz. A luz de iluminar. Então, você faz isso com maestria. Você ilumina a vida das pessoas. Parabéns. Ah, garoto. Você é fogo, velho. Muito bom. Inclusive, até o Papa... Até? Ô, vô. Ó. Quando que foi o Papa? Em 2021. O Papa, a bênção, chegou. Dezembro de 2021. A bênção chegou. Vai fazer dois anos já que nós recebemos essa bênção. Então, o reconhecimento já vem, ó. Não é de agora. Não é agora. Já acontece. Já existe. Já foi cativado no coração das pessoas. É o Papa. Falando demais. Olha, ele gosta. Que coisa boa, né? Que eles foram pra tudo que contei dele. Que ele vai... Ele se sente muito bem, muito feliz. Essa vozinha aqui também, ó. Nenhum. Olha a lindeza. Benção. Deixa benção, hein. Linda. Esse é o significado da família. O amor, velho. Isso... Isso é o que vale, cara. É... Preserva. Ajude. Né, vó? É... É... Você via? Quando tinha novena na parecida. Veio um padre, ele em casa. Você viu, bro? Deixa eu falar pro cara, porque eu sou jota. E aí... Esse aí começou. É? Então... Eu nem me espalha, ele tem essa bênção. Comentaram as minhas coisas. Aí o padre pra mim. Não, eu tenho lá. Não, eu tenho. Que o TikTok do tio, se você é verdadeiro, eu vou seguir, amei. Eu sou o padre. Eu vou. Eu sou o padre. Eu tô iniciando aí. Vamos ver se... A avó falou que outro dia foi um padre lá na sua casa, que falou que tinha uma bênção. No começo é ruim, né? Falou que tinha? É? Falou que tinha. Eu sei o que ele falou. Ah, às vezes ele foi até lá, né? Fez algum trabalho voltado, né? E recebeu. É comum alguns... É comum alguns receberem, sabe? Mas é uma... É uma... É uma coisa, avô. Que mesmo que outras pessoas até tenham também... Mas é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. O senhor foi reconhecido. Reconhecido como bênção mesmo, sabe? Isso é... Isso é muito bacana pra nós e pra nós que vivem aqui do seu lado. Pra nós que vivem aqui do seu lado, isso é muito bom. Sabe por quê? O senhor é luz, luz na vida das pessoas. Luz, sabe? O senhor ilumina a vida das pessoas. Então, sempre tem que se cuidar muito. Beber bastante água, tá? Obedecer a gente. Quando a gente fala pra você, avô, não faz assim. Sabe? As pessoas às vezes veem você. Eles não falam pra você assim, ó. Eu vi que você jogou tudo remédio. Eu vi que você deu uns xingos no Caio. Eu vi que você ficou meio brabo com o Caio. Aí o Caio é só pronta, Svanésio. Eita, bolasco. O Caio só dá febre no senhor, só. Só enche o saco, só, viu? É, bicho. 86 anos, tomando uma cervejinha geladinha. E tá uma belezinha, né? Oi, irmã. Desculpa. Tem um senhor ali que quer te pedir um negócio. Ô, louco. Se você fazer um vídeo, os seguidores sigam o TikTok do Tim Luiz. Pega o vídeo do dele aqui agora. Peraí, eu vou pegar o arroba dele. O arroba dele aqui. Outro dia, Tio, gente. Eu tava gravando os primeiros vídeos no celular do tio. Ele é TikToker agora também. E, ó, aqui, ó. Você pode seguir lá, ó. Tio Luiz do Vovô Anésio. Esse daqui é o oficial, meu. Ele segue 5 mil pessoas. Não, ele segue 7, ó. É. Até 10 mil vai me passar o final de semana aqui pro tio Luiz. É, a Mayara já fez a promessa aqui. 10 mil. 10 mil seguidores vai passar o final de semana aqui. Caga, ó. O Salgarista também vai me ficar. É o vô. É o vô. Tava fazendo um vídeo pro tio. Falei assim pra ele. É, tá mais um explorador pro grupo, né? Aí ele falou assim. É idoso explorando idoso. As pessoas, vô. As pessoas no nosso trabalho, às vezes elas... É da... Espera aí. As pessoas no nosso trabalho, às vezes elas costumam, de alguma forma, a querer diminuir o trabalho, sabe? Na internet existe uma camada de pessoas que às vezes elas só querem xingar a gente. E como lá ninguém consegue identificar quem é quem, consegue ter muito perfis falsos, que com nome aleatório, foto aleatória, você nem descobre quem que é, as pessoas fazem perfis lá e ficam xingando. E isso, no nosso trabalho, quando a gente começou, muitas pessoas, no começo elas têm... A gente já conhece a internet, assim. Elas têm um grupo lá que divulgam, xingam, tudo mais e tal. Com o tempo, esse número, ele vem diminuindo. porque as pessoas vêm entendendo que o trabalho do vovô Anésio na vida delas é muito bom. Você acredita? Tem pessoas que estão entendendo... Não, peraí, cara. Eu achava... Eu só xingava por xingar mesmo, só pra zoar, pra como brincadeira lá. Mas agora eu vi lá, o trabalho do vovô Anésio é um trabalho bacana, um trabalho bom. Isso está mudando o coração de muitas pessoas, viu? O quanto de diferente você está fazendo. E justamente por isso... Ó, tá do mundo em silêncio. Prestem atenção. Prestem atenção. Todo mundo tá prestem atenção. Vocês estavam tudo cochichando aí, agora... Prestem atenção voltada pros holofotos aqui. É, nós estamos preparando as doidas de ter falado. 9h50, parou. Até os haters estão gostando. Muito mesmo. Uma novela. Uma novela.